E aí meus amizades do canal, como vocês podem estar ouvindo aí, o pai cuidando dos seus filhotes, ele está cuidando bem até então, sozinho, muitos me perguntam qual é o melhor em deixar para tomar de conta dos filhotes, a mãe ou o pai, eu prefiro a mãe, mas aqui como foi o caso que eu perdi, a fêmea né, a albina morreu, o pai ficou e vocês podem ver ó, a diferença é que eu gosto da mãe porque ela dorme com os filhotes né, aquecendo eles tudo, mas tá aí, os dois filhotes estão desenvolvendo bem, o pai está alimentando, vocês podem ver ó, entra, sai, entra, sai, aí ó, pela portinha, está alimentando bem o filhote, então não tem o que se preocupar em estar tirando para cuidar na papa, porque eu observo todos os dias e o que acontece é isso ó, aí o que é que eu faço? Vou tirar a caixinha para fazer a limpeza, já está no prazo né, eu fiz daquele dia, a limpeza foi da outra vez que eu fiz o vídeo, já vai fazer aí quase uma semana, então já deve estar suja a caixa, eu não tiro essa caixa direto para ficar olhando, quando eu quero olhar se estão vivos, estão bem, eu simplesmente levanto a tampa, ligo a luz do celular né, a lanterna, e dou uma olhada, uma conferida para ver se realmente estão tudo saudáveis, o pai ele está cuidando bem, a única diferença é que ele não fica dentro do ninho, como eu falei agora né, que eu gosto da fêmea, porque a fêmea ela fica com frequência no ninho, né, ela fica aquecendo, fica tomando de conta, o macho não, ele é mais só para levar comida até os filhotes, cuida bem, os filhotes estão desenvolvendo bem, a fêmea, está com a cabecinha ali um, a fêmea ela mesmo faz a limpeza do ninho, então quando eu estou com a fêmea, agora tem que ter cuidado que eu só estou com a mão, quando a fêmea aconteceu que ela morreu, então aí eu tenho que entrar né, com essa tarefa de estar limpando, e também ter cuidado né, porque às vezes não é um pai tão bom, não é aqueles pais tão bons que cuidam bem dos filhotes, e você tem que ter cuidado justamente, pra não achar, você vai achar que o pai está cuidando, e na verdade, os filhotes ali vão estar sem receber os cuidados devidos né, vocês podem ver ó, os filhotes já estão aqui, já está suja a caixa, agora o que é que vai ser feito, eu vou retirar e fazer essa limpeza, então aqui eu vou pegar tão grandinho, quando eu vi a penagem eu pensei que ia ser preto, é uma coisa rara acontecer né, preto, mas está aí ó, está começando a aparecer, partes azuis, uns filhotes ó, já estão desenvolvidos, papinho cheio, está aparecendo já a penagem azul, são dois filhos idênticos, aqui ó, está com uns papinho cheio, olha o outro aqui ó, como já está grandinho, está desenvolvido, aqui se eu quisesse cuidar na papa, daria para cuidar na papa, mas eu não quero essa ave mansa, pela cor delas é diferente, eu vou deixar essa ave para fazer reprodutores aqui na minha criação né, está aqui ó, suja, se a fêmea estivesse aqui, a fêmea limpava essa caixa sozinha, ela tratava de limpar, então aqui eu tenho o meu baldinho da sujeira, onde eu estou sempre varrendo e cuidando aqui do ambiente, então está aqui ó, caixinha limpa, o pai ali está alimentando, já já ele sobe para dar comida aos filhotes, então aqui já estão bem grandinho, agora assim, solta rapaz, colocou, estão bem quentinhos, como vocês podem ver, a caixinha de, a caixinha aquece eles, mantém bem quente, está aí ó, os dois danados, vou botar na, está aí, já está um grandinho, bem desenvolvido, e eu jurando que ia ser preto, a cor das asas, eu já estava feliz, eu digo, vai ser preto, quando eu vi a cauda azul, é, quando realmente vai, vai ficar aqueles azuis bem tensos, bem escuros mesmo, com preto, está bonito, vai ser uma cor bonita, diferente, vai ser uma cor bonita, diferente, e quem sabe aí, eu procuro uma albina, sei lá, alguma cor, para fazer o cruzamento deles, para sair cores escuras, então agora já está feito, a limpeza, estou só com a mão só aqui gravando, cuidado para o pai não fugir, primeiro, olha a dificuldade, vou só com a mão só e gravando, tem que botar essa porta, pronto meus amigos, praticamente a limpeza, foi feita, agora o pai vai conferir, como é que está aí, o filhotão dele, está aí ó, depois vou ver aí, se eu consigo a vista diferente, deixa eu me organizar, em questão do viveiro, está comendo uma beterraba, deixa eu me organizar, em questão do viveiro, para depois eu estar, trazendo aí, novas espécies, novos periquitos, agora que seja, que eu não tenho na criação, geralmente as aves, que eu encontro, eu praticamente, tenho todas as cores aqui, só está faltando a lutina, agora está faltando a albina, e algumas cores, raramente eu encontro, não tem de jeito nenhum, sempre azul, é o verde, esse verde comum, então, eu não vou comprar aves, que eu já tenho, aí eu consigo reproduzir aqui, então, eu quero trazer cores diferentes, mas eu quero estar, montando aí, meus viveiros, quem sabe aí, dois ou três viveiros, está no meu projetinho, e depois, bora eu ver, o que é que vai acontecer, daqui para lá, na expectativa aí, dos 10 mil inscritos, quem sabe aí, a gente não comemora, inaugurando, novos viveiros, novas espécies, quem sabe, então, meus amigos, foi feita aí, a limpeza na caixa novamente, mostrei para vocês, os filhotes, estão bem desenvolvidos, o pai cuida bem, mas você tem que estar, sempre observando, se realmente, ele está cuidando, então, aqui, por enquanto, está tudo em paz, é um macho que cuida bem, e se Deus quiser, vai dar tudo certo, eu tenho aqui, já está tudo coberto, por causa do frio, já está tudo, no jeito deles dormir, então, aqui, eu tenho um filhote, e tem uma fêmea, tem um filhote, e uma fêmea, a fêmea, eu vou depois colocar, com esse macho, para ver se eu formo casal, os dois, então, já tem três filhotes, na criação, grandinho aí, as caixas ali, do viveiro menor, está tudo cheio de ovo, bora ver se, pelo menos, sai pelo menos, uns 10, o meu medo, é porque aquele negócio, são periquitos novos, primeira ninhada, e acaba, às vezes, de não sair do nada, então, não estou colocando, essa expectativa, mas estou feliz, minhas aves, todas colocando, eu já vi que, a maioria, coloca de quatro, para cima, em questão, da quantidade de ovos, então, a quantidade boa, e, quem sabe, aí, eu, não tiro, uma ninhada boa, vai dar sorte, né, a maioria das aves, ali, é praticamente, primeira ninhada, então, é isso, meus amigos, quem não é inscrito, no canal, se inscreve, aí, me ajuda, já está batendo, a meta dos 10 mil, quem já é inscrito, eu agradeço, de coração, por estar sempre, aí, assistindo, comentando, interagindo, aí, com a família, né, não digo, que o canal é meu, é nosso, né, da família GV, graças a Deus, está bem próximo, aí, dos 10 mil, então, você ainda, que não é inscrito, não perca, não só assista, não só, passe o vídeo, se inscreve, aí, ajuda, vem conhecer, esse mundo, aí, dos periquitos, das Zagaporn, das Calopsita, a gente sempre, está trazendo, aí, dicas boas, e é isso, vem fazer parte da família, assim, me ajudando, a chegar aos 10 mil, deixa o likezinho, também, para mostrar, e estar incentivando, que vocês estão gostando, e com isso, vocês também, estão me ajudando, né, com like, para que o YouTube, o YouTube, entenda, que o vídeo é bom, e que assim, ele, indique para novas pessoas, então, deixa o likezinho, e me ajuda, aí, nessa nova, meta aí, que é os 10 mil, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.